O curso de gestão de recursos humanos EAD da Univates recebeu o conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação, o MEC. Três dimensões foram avaliadas, a parte didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura. Na escala, que vai de 1 a 5, o curso alcançou o conceito 5 nos indicadores analisados. O curso superior em gestão de recursos humanos foi o primeiro da área de gestão, na modalidade à distância, a passar pelo reconhecimento por parte do MEC. Os outros cursos que passaram pela avaliação do MEC também receberam nota 5, processos gerenciais e gestão financeira. Quem deseja iniciar a graduação EAD ainda este ano, pode se inscrever pelo nosso site, univates.br barra vestibular. Há diferentes formas de ingresso, realizar a prova agendada, utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, a partir de 2009, ou então aproveitar a nota da prova de redação realizada anteriormente na Univates ou apresentar o histórico escolar de instituição de ensino superior. Mais informações você encontra pelo nosso e-mail, vemprouni.br. Até mais!